Aqui é o nosso chefe 007 Olha aí, atenção, Luciana, dando um ataque de riso Ih, rapaz, agora vai lembrar a história da mosquinha Não lembra mais a mosquinha, tá? O rapaz tem um machão aqui que eu vou te contar Ai, gente, não lembro dessa piada, não me lembro Mas tu falou que não lembra mais A piada é até um pouco, ó Moço, tô querendo, a gente vai botar isso onde? Porque aqui não dá Peixinho, peixinho Olha, a menina Pode levar o pratinho Não, tá, a gente vai botar isso onde? Tá Quem fez isso aqui, ó, tá até um negócio aqui, não é isso? Você pegou o sorvinho aqui? Tô filmando aqui a nossa banana. Agora, agora, vai queimar a sobrancelha. Hum, botou o vinho, maluco. O 02007 botou ali o vinho. O 02007 botou ali o vinho. Olha lá, só o vovô, só o vovô, só o vovô. Aêêêê, tá bom, né? A palma, tá bom, né? Falma, tá bom. Tá bom. O fogo foi tão alto que meu cabelo ficou assim, era só Temou tudo